No início deste mês foi autorizado um reajuste para o gás liquefeito de petróleo, o GLP, que é o gás utilizado no consumo doméstico. As distribuidoras foram autorizadas a aumentar o valor em até 7,22%. Vale ressaltar que esse aumento autorizado pela Petrobras é para as distribuidoras, o que não impede que o valor final para o consumidor seja ainda maior. A equipe do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV fez uma pesquisa junto a distribuidoras da cidade e traz agora para você alguns valores praticados. A Supergás Braz, do bairro da Barra do Imbuí, no depósito você encontra o GLP por R$ 108,90 pagando no dinheiro e R$ 109,90 pagando no cartão. Para a entrega, esse valor sobe para R$ 116,00. O depósito Ultragás Mineirinho, no bairro de São Pedro, cobra R$ 107,00 no depósito e para a entrega R$ 115,00. A Copa Gás, também no bairro de São Pedro, cobra R$ 105,00 para quem busca o botijão no depósito e para a entrega R$ 115,00. No bairro do Mendon, a distribuidora Liquigás cobra R$ 108,90 para quem busca no depósito e paga em dinheiro e R$ 109,90 para quem paga no cartão. Para quem pedir o botijão de gás na Liquigás, vai pagar R$ 116,00. A distribuidora em bom sucesso Mega Gás é quem cobra mais barato na cidade. No depósito, você pode comprar um botijão de 13 quilos por R$ 90,00 e para a entrega é cobrado R$ 105,00. Para ajudar o consumidor a otimizar o gás de cozinha e fazer com que ele dure mais, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, traz dicas de economia. Os especialistas orientam para os benefícios de se cozinhar porções maiores que possam ser congeladas. Outra dica é deixar grãos de molho para que amoleçam e fiquem menos tempo na panela de pressão, além de cortar alimentos em pedaços menores com o mesmo objetivo. Além disso, eles lembram que a panela de pressão cozinha mais rápido, Então, priorizar o uso desse utensílio também pode ajudar na economia do gás. As tampas também devem encaixar adequadamente nas panelas para melhor conservação do calor.